Dá uma olhada só nessa arara aqui, olha quanta roupa bonita tem pra você de marcas famosas aqui na Gra Ponta das Grifes. Então quando a gente encontra uma loja como a Gra, tem que aproveitar, viu gente? Porque tem muita roupa bonita e barata e de marca famosa também. Agora, se você estiver querendo aproveitar-se uma oportunidade única, aquela assim que... Sabe o que a Gra fez? Ela fechou um container, tá chegando aqui, aliás, eles estão tirando as roupas das caixas ainda. A gente separou um pouquinho aqui pra te mostrar uma pequena amostra. Dá uma olhada nessas blusinhas, olha só, não é linda demais? Olha essa aqui, gente, verdinha, detalhe, né? Com as florzinhas em cima. Os tecidos mais variados também agora pro verão. Dá uma olhada nessa aqui, olha as costas. Tá? Muitos modelos bonitos. E malha fria com elastano, com lycra também. Qualquer uma dessas que eu tô te mostrando, ó. Quinze reais, é isso mesmo, quinze reais. Olha os modelos mais variados aqui também, o detalhe da gota linda, né? Olha, tem as manga comprida também pra meia estação. Olha, é vir e fazer a festa. Quinze reais cada uma. Agora a calça, olha a qualidade. Tá? Aqui com zíper embutido. Olha que linda que tá essa, né? E olha a variedade aqui. Com aqui também zíper embutido em cima. Essa outra com cos, olha aqui a preta. Tá? Essa amarela. Olha como tá clássica essa, né? A vinte e nove reais, qualquer uma dessas que eu tô te mostrando. Com o cintinho também. Nos tecidos mais variados, a mais justinha. A cos mais alta, mais baixa. É correr pra cá, vinte e nove reais cada uma. Calça que custava, olha, muito mais, muito mais que isso mesmo. E blazer, olha aqui. Deixa eu te mostrar terninhos, tá? Esse aqui, olha, tecido italiano. Tão lindos esses ternos. Eles estavam mais de duzentos reais. Agora aqui, você vai pagar realmente oitenta e cinco reais cada um. É pra correr pra cá e qualquer um desses aqui da Arara. É só chegar e escolher pelo mesmo preço qualquer um desses vestidos aqui que eu quero te mostrar agora. Olha só. Vestidos pra festas, né? Com renda francesa. Lindo demais. Então, dá uma passada aqui, oitenta e cinco reais cada um desses vestidos. Também você não vai se arrepender. Abre todos os dias na Avenida Pavão 977, em Moema, na Rua Vieira de Moraes, mil trezentos e setenta e sete, no Campo Belo. E também tem pelo telefone. É só dar uma ligada no telefone. Quinhentos e trinta zero oito cinco três. É fazer a festa. O seu armário vai ficar lindo pro fim do ano. Corra pra cá, grá. Tchau.